Salve galera do Nono, estamos aqui para mais um vídeo aí e hoje vamos iniciar a matéria nova Modal Verbs, que é o terceiro capítulo da nossa pochila. Então arregaça aquele dedo nesse like aí, entendeu? Pode se inscrever no canal lá, faz esse favorzinho aí, dá moral para o tio e vamos lá, vamos nessa. Vamos começar com o Zoom. Olha só, vou começar explicando já a matéria, geralmente eu leio esse texto, mas é óbvio que eu não tenho como ficar lendo isso aqui com vocês, ok? Então já vou começar com a matéria propriamente dita na página 390, tá? Página 390. Vamos lá. Primeiro lugar, o que são modal verbs? Olha só, eles fazem papel de verbo auxiliar, ó, é até melhor que você use o marca-texto, ó, atuam como verbos auxiliares, tá? Aí ele tá falando aí, ele altera o completo sentido do verbo principal na forma infinitiva. Tá bom, o professor falou blá 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 blá, eu não entendi. Basicamente é o seguinte, os verbos modais, né, que é o modal verbs, eles fazem o quê? Eles são conhecidos por fazer o quê? Porque além de modificar, né, os outros verbos principais, né, eles costumam ser conhecidos como aquele tipo de verbo que você só bota o notch no final, que você não precisa de um verbo auxiliar, porque ele atua como auxiliar. Olha aqui, ó, should. Se você quisesse botar um na negativa, ó, se eu faço a frase, é you should, pô, vamos lá, you should, tá linda hoje, vamos lá, you should, você deve fazer alguma coisa, né, que isso aqui é usado pra conselho. Então o que acontece, se você quisesse botar um na negativa, você falar, you should not. Simples, acabou. Ou então, you shouldn't. Que é a forma, né, forma contrata. É isso, cara. E aí o que acontece, você tem que saber só o quê? Qual, é, que você, é, passar esses caras pra negativa e pra que você usa cada um. Então essa aula de hoje acho que vai ser bem rapidinha essa explicação, ó. Então, ó, primeiro, esse aqui, o should or ought to, que é a mesma coisa, é pra você sugerir, né, uma, você dar uma opinião, fazer uma sugestão, ok? No presente, sempre. Olha aí, ó. You should go to the doctor, você deveria ir ao médico. You ought to keep smoking, você deveria parar de fumar, tá ok? Isso são conselhos. Aí aqui ele usa até na negativa, ó, tá bom? Pra vocês, ó. Pra não dizer que, ó, eu sublinhei o errado ali em cima, ó. Sou esperto pra caramba. Aí. E na interrogativa você só começa com ele, bota o should na frente. Então ele vai agir como auxiliar, tá bom? Então, vamos lá. O próximo é o must. Vamos lá. O must já é uma obrigação, tá? Você vai usar quando você, é, quando você for passar uma ideia de obrigação que o cara tem. Ok? Olha só. You must go to school. Você precisa ir até a escola. É uma obrigação. Você precisa ir pra escola. senão você fica burro. Então, vamos lá. She must be very rich. Ela deve ser muito rica. Dedução. Então, aqui ele usou um outro sentido. Então, é esses sentidos que são o que a gente tem que saber. Tá? E é claro, passar pra negativa. Olha aqui, ó. Quando você passa o must na negativa, como era uma obrigação na afirmativa, ou uma dedução, ele vira uma proibição. Aí, ó. You must not, ou mustn't, you mustn't get off, get out of bed. Você não deveria sair da cama. Né? Tipo, a pessoa tá doente, né? Então, não saia dessa cama. Tá ok? E outra coisa aqui é uma pergunta, ó. Must I do our exercise? Eu preciso fazer todos os exercícios? Sim, você precisa. Yes, you must. Enfim, é isso, cara. May. Vamos lá. O may, cara, é o uso formal do verbo can. Eu já falei isso algumas vezes. O verbo can é o verbo poder eu conseguir. Tá ok? Olha aí, ó. It may... Só que, é claro, não é só assim que você usa. Isso é óbvio, né? Ok? Ele também é usado pra possibilidade. Mas vamos lá. Será que vai chover amanhã? Ou será que pode chover amanhã? É uma possibilidade. May I drink some water? Eu posso beber um pouco d'água? Isso aí você podia usar também o can. Can I drink some water? Só que ele prefere usar o may que é mais educado, mais formal. Tá? They may not park here. Eles não podem. Ou elas, né? Esse they. Eles não podem. Eles estacionar aqui. Beleza? Próximo. Might. Vamos lá. É possibilidade no passado ou no presente. She might have come to the party. Ó só, vamos lá. Ela deve vir. Ela deve ter que vir na festa. Ela deve vir à festa. Mas, a gente não sabe se realmente vai. He might have lunch with us tomorrow. Ele deve... Lanchar. Ele deve almoçar. Perdão. Lancho não é lanche, é almoço. Ele deve almoçar conosco amanhã. Só que ele pode não almoçar. Ele pode dar o furo em vocês aí e deixar vocês. Porque vocês são todos jogadores de free fire. Eu deixaria vocês no vácuo também. We might not arrive late at the meeting. Nós não devemos chegar tarde para a reunião. Mas pode acontecer alguma coisa, né? Você joga um free fire e pode acontecer alguma coisa. Vocês estão jogando free fire e perderam o lance. E aí o can, ele... Que vocês já viram desde o sexto ano comigo. É a mesma coisa. É o verbo poder ou conseguir. Permissão ou habilidade. Ó, can I drink water? Viu como eu falei? O outro ele usou o meia. Aquele usou o can, mais informal. Eu posso beber água? I can speak English. Eu consigo falar inglês, como ele falou. Pode ser representando uma habilidade. Ou conseguir. They cannot... Olha as formas negativas do can. São essas duas. They cannot use the cell phone. Olha só, aluno Nonono. Eu recomendo a vocês o seguinte. Eu estou dando uma compilada, uma passada rápida. Por quê? Porque é aquela situação. Essa matéria não tem muito mistério. Porém, você está vendo o vídeo. Então, o que acontece? Você, eu recomendo você pegar o quê? O seu caderno de inglês. E a cada modal verb desse que eu estou falando, você pausa e dá uma anotada. Pode anotar os exemplos. Se quiser, o exemplo nem precisa, porque está no caderno. Mas, tipo, anotar as coisas que vêm. Tipo, isso aqui, ó. Can. Fazer o seu próprio resumão. Porque eu não estou aí para fazer o seu resumão para você, né? Pode ser usado para expressar. Aí, se quiser botar o exemplo embaixo, pode botar. Ou então, grifa só isso no seu livro. Entendeu? Para ver se entra na tua cabeça. Deixa eu virar a página aqui. Espera aí. Vamos lá. O could, cara. A gente costuma dizer que ele é o passado do can. Mas ele tem outros usos também. Não só ser o passado do verbo can. Também empregado para expressar habilidade no passado. E fazer pedidos de forma educada. Olha aí, ó. I could ride a bike when I was five years old. Eu consegui andar de bicicleta quando eu tinha cinco anos de idade. Viu? É como se fosse um can no passado. E a outra forma é um pedido educado, ó. Tipo aquele e-mail. Could you bring me a sandwich and a Coke, please? Você poderia me trazer um sanduíche, uma Coca, por favor? E aqui é na negativa, ó. Could not or couldn't. Ou couldn't. Duas formas de se falar. She couldn't sing that song. Ela não conseguia cantar aquela canção. Que pena. Vamos lá. Shall e will. Os dois são usados no futuro. Ok? Mas o que acontece? Ele fala o seguinte. Isso é importante você sublinhar. Ó. O shall é usado exclusivamente com a primeira pessoa. Pessoa do singular. Tá? E primeira pessoa. Ou seja, as primeiras pessoas. Do plural. Que é o i e o i. Para propor ou sugerir algo. O will, ele pode ser usado para qualquer outro. Então, basicamente, é o seguinte. O shall. Você vai usar só com o i ou o i. E o will você vai usar com todos. Tá? E você vai usar o shall para sugerir alguma coisa. Isso aqui é o nome de um filme, cara. Shall we dance? Eles traduziram esse filme para ela dança, eu danço. Conhece o filme, né? Então, shall we dance? É tipo... É que tal dançarmos? Né? Shall we go home? Podemos ir para casa? Que tal ir para casa? Tá sugerindo. We will close the door, please. Você poderia fechar a porta, por favor? Isso é mais um pedido com o will. Tá? Então, would. Vamos lá. Então, ele vai ser usado mais como um pedido. Um pedido educado, esse would. Olha aí, ó. Would you pass me the south, please? Você poderia me passar? Ou você me passaria? Esse would é esse ia. Ó. I'd like ou I would like to talk to you. Eu gostaria. Like é gostar. Would é o ia. Eu gostaria de falar com você. Entendeu? O able to é a capacidade. To be able to. Ser capaz de. Ser hábil para. Vamos lá. I am able to play piano. Eu sou capaz de tocar piano. He was able to drive. Ele era capaz de dirigir. E o have to. Expressão de obrigação. O have geralmente é o ter, né? Que pode ser o has ou o have. Lembrando que o has, você usa como é he, she, ou it, tá? Vamos lá. He has to go to school. Ele tem que ir para a escola. É a obrigação. Tá? You have to wear tie. Você precisa vestir gravata. Usar gravata, no caso. Outro. Be possible for. Né? Possibilidade. Vamos lá. Ser possível. Dê algo do tipo. It is possible for me to email you today. Né? O que que ele quer dizer com essa frase? Que é possível pra mim mandar e-mail pra você hoje. Né? É como eu falei. É uma possibilidade. É como se falasse assim. Talvez hoje mesmo eu mande um e-mail pra você. A tradução literal fica esquisita disso. I want to be possible for me. Não será possível para mim. Esse ficou melhor. Né? Vamos traduzir assim. Será possível ou não será possível para mim. Ok? Chegar a tempo. Então tá despedido. Rala meu tupé. Vamos lá. Be allowed to. Né? Ter permissão de ser permitido fazer alguma coisa. You are allowed to leave the room. Você é... Você é... É permitido que você saia do quarto. Ele começou com você. É como se fosse assim. Você pode sair do quarto. Né? Querendo... É... Literalmente como se você virasse para a pessoa e falasse assim. Bom... Você é livre para sair do quarto. É como se fosse isso. Entendeu? He's not allowed to join the meeting. Não é permitido que ele... Né? Se junte a reunião. Deixa eu tirar o zoom agora. O que é a sessão cultural? E é isso gente. Acabou galerinha. O que você vai fazer em casa? Eu vou botar depois ali certinho para vocês. Tá? Nonono. Que você vai fazer a página 393. Que começa na número 1 e número 2. Tá? E você vai até... Deixa eu ver a página. Página 39... Meu Deus. Onde isso acaba? 397. Tá? 397 é a questão de desafio. Você não precisa fazer. Essa tu precisa. Então o que acontece. Mas eu vou botar direitinho para vocês. Tá bom? Relaxa. Eu vou botar direitinho como atividade. Não esqueçam que a atividade anterior eu já corrigi. Tá? E eu fiz o que com a correção? Eu anexei. Você clica lá naquela outra atividade lá. Que era página 380 e alguma coisa. Eu acho, né? Tá lá. Dever de casa. Fazer página 380 e alguma coisa. Você clica ali que lá vai estar o vídeo da correção. Para você corrigir. Não esquece disso. Sempre confira para ver se o vídeo já chegou ou não. Beijo do sinistro. Tchau, tchau.